Gente, Vânia passando com mais uma receita do dia Tô vindo com mais uma receita usando a nossa velha amida 60 caseira Que vai dar muita possibilidade O que a gente vai precisar? Aqui na nossa tapuézinha eu tenho 1 litro e 800 de água fria Aqui 200 ml de álcool qualquer porcentagem E agora os nossos 500 ml de detergente Agora eu vou retirar aqui a nossa amida Isso, vou retirar aqui 200 ml de amida Vou retirar mais 50 ml, porque o álcool automaticamente faz dar uma finada Mas vai espumar muito, limpar muito, higienizar muito Nesse formato a gente pode usar para higienizar tudo Lava a roupa, lavar a louça, lavar tudo Para não gostar, ótima E eu vou colocar um corante azul Azul royal, que é do site MVM, que é em parceria com o canal Vou pegar minha garrafa pet para a gente colocar, tá bom? Então só um minutinho Vamos aqui gente, olha o frasco, não é sequinho esterilizado Oi gente, voltando aqui, terminei de engarrafar Olha que lindo 2 litros aqui, mais meio, 2 litros e meio 2 litros e 600 Então sonho, né? Dá para a gente usar aí, tanto em roupa como louça Vou colocar tampinha nessas aqui E é bom gente, a garrafa grande aqui Porque aqui eu vou puxar, né? O pininho, a garrafa grande Vamos deixar para tampar com 24 horas E deixa o cachorro batizar o vídeo, né? Vamos aqui, ó Será que ele vai espumar? Sei não, vamos ver Meu Deus, gente, ó Dez vezes massa E tá muito potente Vamos finalizar com a mão ensaboada mesmo Dá muito link aí Gente, tá muito like? Compartilha bastante o link da receita, tá bom? Meus amores, não mais fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau